Música Amados e amadas de Deus, hoje segunda-feira, dia 10 de abril, tivemos uma semana santa linda, uma semana santa abençoada e eu espero que você vivenciou verdadeiramente a semana santa, que você fez essa experiência do amor, da misericórdia de Deus, que você conseguiu aí ter essa certeza deste Deus que está vivo e presente no meio de nós, porque celebrar a semana santa, celebrar a paixão, morte e ressurreição, é entender que a morte, que a vida venceu a morte, que aquele que foi colocado no sepulcro vivo está, e está presente no meio de nós. E é por isso que nós sempre nos reunimos em oração, porque nós sabemos que o nosso Deus está vivo e presente no meio de nós, cuidando de cada um de nós. Então vamos lá, vamos, nós entramos agora na oitava de Páscoa, essa semana onde durante oito dias nós vamos celebrar a Páscoa. Durante oito dias nós vamos vivenciar esta grande alegria, a alegria da ressurreição, a alegria de saber que Jesus ressuscitou. Esse é o fundamento da nossa fé. Então vamos pegar o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas, Não tenhais medo e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós estamos diante deste fato da ressurreição de Jesus, mas um fato que não foi abstraído em primeiro momento pelos discípulos, por aqueles que seguiam Jesus. Por mais que Jesus anunciasse, no terceiro dia, eu vou ressuscitar, no terceiro dia, a vida vai vencer a morte, as pessoas não tinham este entendimento e esta dimensão. Quando as mulheres, de manhãzinha, de madrugadinha, vão ao túmulo, não encontram o túmulo, elas vão falar para os discípulos que roubaram o corpo de Jesus. Jesus aparece e fala, Alegrai-vos! Alegrai-vos! Não é para viver a tristeza. Então, preste bem atenção, porque Jesus, ele nos convida a viver a alegria da ressurreição. E aí, trazendo também para a nossa realidade, nós precisamos entender o quê? Nós precisamos entender que, diante da morte, nós ficamos muito com a dor, a tristeza da perda. Então, o que nós vemos dessas mulheres? Elas vão lá chorar. Elas estão vivendo o seu momento de luto. Nós vivemos, diante da morte, o luto. O luto da separação. Nós vivemos, diante da morte, a dor da saudade. E eu não vou ter mais junto comigo aquela pessoa que eu amo. E todos nós vamos passar por isso. Ou se nós não passarmos, pessoas que nós amamos vão passar, porque nós vamos partir. Então, esta é uma realidade. Só que, Jesus, ele vem com uma palavra muito instigante. Alegrai-vos! Lógico que Jesus está ali apresentando a sua ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus, ele estava vivo novamente, presente no meio dos homens. Mas, de corpo, e aí a gente não está falando somente da ressurreição no último dia. Nós não estamos falando somente da ressurreição da nossa alma. Jesus estava ali, era o corpo de Jesus. Por mais que nós vamos entender também essa realidade do corpo glorioso. Mas, este alegrai-vos não deixa de ser também para nós um convite, de viver uma alegria que conforta a nossa dor diante da morte. Então, eu vejo muito no hospital, às vezes as pessoas estão vivendo ali o luto, a dor da saudade e tudo mais. E, quando ela está vivendo aquele luto, quantas vezes eu escuto, e muitas vezes nem preciso falar, da própria pessoa. Padre, o que me alegra é saber que ela não vai mais sentir dor, porque ela estava sofrendo muito. Padre, o que me alegra é saber que agora ela está juntinha de Jesus, que ela está viva. Ela só não está aqui junto de nós. E eu falo, glória a Deus. Glória a Deus. Porque é a capacidade de nós conseguirmos entender o mistério da Páscoa, da passagem. Páscoa quer dizer passagem, passagem da morte para a vida. Então, eu não posso só entender a Páscoa em Jesus. Eu preciso entender a Páscoa também na morte dos meus irmãos. Na morte de quem eu amo. Algumas pessoas falam, padre, mas como o senhor dá conta de trabalhar num hospital onde muitas pessoas morrem? Eu falo, olha, uma das coisas que me ajuda muito é saber que muitas pessoas são curadas ali. Eu vejo muitos milagres de cura. Mas eu vejo muitos milagres que não são para cura. Eu vejo muitos milagres ali que são milagres para conversão, são milagres para transformação, são milagres para mudança de vida, são milagres para refazer o vínculo com Deus. Então, quantas pessoas precisaram passar ali pelo hospital para que elas pudessem crer em Deus? Então, o que me dá forças diante da morte é como eu olho a morte, é como eu enxergo a morte. O que me dá forças é poder enxergar que aquele meu irmão, que aquela minha irmã completou a missão dela. E agora ela volta para junto do pai. O corpo, matéria, morre. E morre a cada dia. O meu morre a cada dia. O seu também morre a cada dia. O nosso corpo, desde o momento em que nós nascemos, existem células que morrem todos os dias. Mas, uma coisa que não morre é a nossa alma. Então, poder enxergar a realidade da morte, não somente como o fim, como a separação, mas poder enxergar como a passagem para uma nova vida, é o que nos dá condições de lidar com a morte de uma maneira diferente. Eu falo que eu me sinto ali, muitas vezes, trabalhando juntinho com São Pedro. Porque eu vou preparar aquela pessoa para a passagem, eu vou ajudá-la, seja na confissão, seja ali na unção, extrema, extrema unção. Seja na última comunhão que ela vai tomar. E ali eu sei que, a partir daquele momento, ela vai viver uma nova vida. E aí entra o céu, né? Aí entra São Pedro. Você entende? Então, celebrar hoje, poder estarmos celebrando a Páscoa, é poder pensar na nossa passagem. E diante desta realidade, poder ter tranquilidade. Dor nós teremos? Teremos, porque é muito difícil separar de quem nós amamos. Mas que dentro de nós, existe essa alegria que Jesus falou. A alegria de saber que essa pessoa que nós amamos muito, está lá juntinho de Jesus, está lá no colo do Pai. Então, vamos rezar. E hoje, de maneira especial, pensar em todos que já fizeram essa Páscoa, essa passagem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você uma feliz Páscoa. Desejo a você uma feliz Páscoa.